A Cris, né? Ô Cris, você, inclusive eu não tenho te acompanhado mais nas redes, mas você era mó ativa politicamente, não era? Eu era. E aí o que aconteceu? Você andou perdendo os contratos, falou, chega. Eu cansei. Eu cansei, eu desacreditei. É, mó triste isso, velho, sério. É, eu sei, mas é, assim, eu falei isso ontem, inclusive, eu briguei demais, eu acreditei demais, e aí eu desacreditei. E eu falei, cara, isso aqui, quando você começa a ver muita gente falando, vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, não é? Tem uma hora que você fala assim, cara... É, cara, esse é o sentimento, e pra mim, essa é a maior culpa que o Bolsonaro tem no cartório, e já perdendo aqui os likes dos bolsominions. Se você não sabe ainda que eu sou o inimigo número um do Bolsonaro, então, porra, tá desatualizado. Mas, enfim, o lance é o seguinte, cara, a pior traição que ele fez foi, não só trair, né, as pautas de campanha, etc, foi a traição com o povo que tinha esperança. A gente tinha esperança pra cacete, bicho, a gente tinha muita. Cara, 2013, todo mundo saiu na rua, meio que sem pauta, né? Ah, o gigante acordou, lembra? Não era pelos 20 centavos, tarará. Depois todo mundo foi meio que aprendendo, ah, entendi, eu não penso isso, eu penso mais pra cá. Pô, são grupos diferentes, tal, não sei o quê. Legal, 2016, cara, mais de milhão de pessoas na rua, o cara ganha eleição, e qual o sentimento que a gente tem hoje? Porra, meu, deu merda. É, foi à toa. É, quase foi... Não vou dizer que foi à toa, porque tinha outras brigas ali, não era só essa, mas é um sentimento assim de... Não é à toa, porque assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, né, é claro que a polarização é um efeito colateral negativo do debate político, mas faz parte do amadurecimento. É melhor que a gente tenha a polarização e aprenda com ela, do que a gente sequer ter a polarização. A gente não debatia política aqui. Eu lembro, eu falo isso toda hora. Quando eu era criança, eu assistia filme, assim, eu assistia, sei lá, o Scarface e tal, e ele, né, o... Ai, que raiva de comunista. E o... O que é comunista? Por que é comunista? O que é um... O que é que um chamou outro de comunista? O que é que o outro chamou de liberal? O que é que eu não tô entendendo? E quem sou eu, né? Exatamente, gente, eu não tinha a menor ideia do que era. Então, eu acho que a polarização, claro, ela traz esse efeito colateral de você brigar, etc., mas ela traz o amadurecimento. O problema é que a gente fez uma escolha muito errada e eu sou parte, eu tenho que me desculpar, porque eu sou parte disso, eu tenho responsabilidade nisso. Você apoiava antes? Na verdade, é o seguinte, a gente nunca apoiou o Bolsonaro antes do segundo turno, né? A gente, em 2018, inclusive, a gente bateu muito no Bolsonaro, tem um vídeo, inclusive, do Kim, que ele apoiou demais na época, que, Kim, entre Alckmin e Bolsonaro, ele, cara, não gosto de nenhuma dessas duas opções, mas ainda vou no Alckmin. E todo mundo, o quê? Não sei o quê lá, tarará. Em 2018, nós tentamos fazer um candidato do nada, que foi o Flávio Rocha, nós tentamos ainda criar um candidato de primeiro turno, mas não deu. No primeiro turno, eu votei no Amoedo, né? Ninguém apoiou o Bolsonaro. E aí, quando chegou no segundo turno, era o Bolsonaro ou o PT? Porra, a gente apoiou o Bolsonaro. Fizemos, cara, eu fui pro Nordeste fazer campanha do Bolsonaro, cara. Tipo, eu já tava eleito, eu podia ficar em casa, sei lá. Esperando janeiro. Assistindo o podcast, vendo os podcasts, né? Não existia, mas tudo bem. Mas poderia. É. E aí, não, cara, vamos trabalhar, vamos pra cima, vamos pro Nordeste, beleza. Porque era uma campanha anti-PT, na verdade. Exatamente. Aí o cara, a gente meio que autorizou o Bolsonaro ser o protagonista de uma campanha que não era dele, que era muito mais das pessoas normais mesmo, e não desse bando de retardado que apoia esse cara, e infelizmente, deu no que deu. Então, quando eu falo desse assunto, eu já começo falando, cara, eu peço desculpa, pra quem não ia votar no Bolsonaro, e votou por minha, e não que eu votaria no Haddad, de jeito nenhum, que é outro lixo também. Mas pra quem votou por minha causa, e falou, Portura, eu confiei na tua indicação, eu devo desculpa a essa pessoa, porque, meu Deus do céu, o que que esse cara virou, meu? Eu não sei qual opinião política sua, que eu não te conheço, da Cris, da Mel eu sei, mas o... Não, a da Mel tá mais parecida com a da IASA. É.